Como eu peguei o elemento da Catlinha, no vídeo de hoje, espicocito! É... então, gente... é... Festa do Pichão, não é só eu que a minha avó... ela tá fazendo o serviço... então é isso. Essa posição da câmera dá certinho pra ficar assim, ó... É pisca de olhos, tipo assim... Não, não é pisca de olhos, é piscar de olhos! É peça do Pichão, então, se eu tiver uma avó... E a gente vai ficar de olhos... então é isso. Eu vou ficar de olhos... Sabe essa luzinha que eu fiz? Tcharam! Já se diz, tipo uma peitadeira, o espírito tá lá, e é isso! Ai, eu não posso dar pra ela, mas não deixa. Quando tem a luzinha, né? Não, não deixa. Também com o nariz... Peri! Eu vou ler uma coisa do Padre Reginaldo, vai! Você tá acompanhado na leitura da minha festa do Pichão. Se não tem algo que vai tomar no carro, pode ser só pra gente... Mas eu não quero nem dar tempo de amar. Nós começamos o vídeo, é isso, ó... Quando eu digo que é preciso curar, pra amar não estou brincando, o casamento é pra sempre. É assim que a igreja o compreende. Como um pacto de santidade por isso, obediente à lei de Deus. Ela é contra o divórcio, embora existam situações de impedimento. que podem ser levadas aos tribunais equelesciásticos... Perdão, não sei se é isso, mas eu vi isso, minha gente. Para que uma vez examinado, acho que é, né? Seja de... Claro... Mulo... O casamento, esse não é um procedimento simples, porque com... Porque como você sabe, para Deus, o casamento não é apenas um contrato... Sionado... Entre duas pessoas, mais uma realidade concreta, visível, palpável e por isso mesmo elevada condição de sacramento. Essa realidade sacramental... Olha, escutam vocês. Vocês podem escutar, vocês escutam... Vocês escutam aí, tá? Então, bora lá. Tem mais... Tem mais... Ó... Onde está mesmo? A realidade sacramental tem sua origem na própria vontade e na liberdade. Prontinho. Tem mais coisas. Eu quero muito pra ler os livros de capítulo do Pai Regional. Para quem quer... Ó... Tem vários. A minha mão tem vários. Ó... Eu vou indicar para vocês. Ó... Daí tem um negocinho que vem... Não sei onde que vem, mas para marcar a página é muito boa. Daí deixa aqui ó... Para quem não tem... O Pai Regional sempre quer um livro... É... É... Esse livro aqui ó... Pera aí, está caindo um negocinho. É... 10 respostas que vão mudar... É... É... Sua vida. É 10 respostas que vão mudar a sua vida. Vamos deixar pra gente. Esse negocinho não para. Vou deixar bem aqui ó... Tenta marcar a página. Vamos deixar qualquer página aqui ó... Ó... É histórias reais para inspirar você a superar obstáculos e monitor a fé. É P. 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 eu escutei falando no rádio né e também vou mandar aqui pra vocês pra quem não conhece o rádio Tupã, rádio Tupã FM, não sei o que é, acho que é, a rádio nova Tupã FM, escutam gente é muito bom minha avó, ela escuta bota o rádio pra dormir também, esse daí passa o horário, então é isso Oi gente, porque eu quero mostrar pra vocês, ó, a liberadora do ar que engolou, acho que foi o meu look toda vez que ele vem ligar Nossa, vai ficar doente, meu Deus, e ele quer rezar comigo? Céu, não estamos rosarindo Ai do céu Ó, assim, eu vou pegar esse, porque eu vou pegar esse, porque eu vou pegar esse mais bonito A gente não conseguiu enroscar, então eu vou pegar o meu look, então eu vou enroscar É, eu consigo, qualquer um já, só vou rezar pra ele Gente, porque sabe, meu avô morreu, né, meu avô já me dá um pouco triste, vou rezar pra ele agora Ó, vamos lá Já faleceu Jesus Jesus Abençoe meu região Com todas as suas santas chadas Abençoe meu Já foi enterrado, já foi no velório, já foi no sumitério Mas eu quero que você abençoe ele mais ainda Eu amo ele Ele sempre teve uma vida doente Passou um tempo doente Até foi tomar medicamento Mas por isso, na minha sentinha Não me faz chorar Não ainda Estou com muita vontade de ver ele novamente Quando eu vim e fui lá ver ele no hospital Eu chorei muito, Jesus Então eu quero que ele seja bem morto Mas que ele seja, né, se ele estiver um pouco vivo Seja muito saudável Seja com muita saúde ainda A gente ter morrido mais Seja bem Muito bem Muito mais bem E seja muito mais bom ainda Nessa vida O desespero que está passando Faz muito que ele empinando várias pessoas Mas eu quero dizer que Mais uma coisa dessa Não está boa para mim Depois de saber que ele apareceu Que ele morreu Então a minha sorrida Um do pai, um do filho É assim Um do pai, um do filho E um do santo também A gente acha que a festa de pijama Daqui a pouco Já tem Não tem quase nada para fazer Só que eu vou fazer o caso de palavras com vocês Sem caneta Só achando palavras, né? Não sei o clima Mas ainda não usou Essa aqui não usou, né? Ela tem que achar alegórias Antônimo Assunio Bônus Bubona Cáustio Conheceu Custiar Exercer Pagocitar Filtran Funesto Gracioso Imaginava Indigente Ordenar Rala Saturado Sinusite Távola Deixa eu ver gente Se eu acho Só vou achar algumas Que tem muito Deixa eu ver se eu acho Bom Peraí Bônus Achei bônus Ó Estão colocando bem mais aqui Ó Tá vendo o B O N-U-S Ó Bônus Achei Já achei bônus Acho que só gente Só a próxima Dica essa palavra É complicado Vocês não conseguem ver Descambar muito coisa Então gente Não sei Deixa eu pensar Algumas coisinhas Assim Mostrar pra vocês Porque tem umas coisas Assim Né 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 Porque não gosta de mexer Não sei Eu tinha exemplo Assim De luz Que acendia É Que era muito legal Só que acendia Acendia Então que parei de usar Daí Pois é E eu me fico Assim Aí Ficou E agora Só dá mais Tem mais luz Deixa eu ver Mas é O legal O que eu recebo O gato pode gostar O gato no vídeo Você faz o seu No seu olho E aí Também Não consegui É isso Porque Já nem sabe O que que Eu Sei que Eu não achei Aquele De toda a minha foto É isso Então É É Que eu não consegui É A gente não só pagava Porque Eu fiquei No outro lugar Nem Daí Pagação Ali Aqui Eu vou Agora Então Então Well O que eu encontrei Estar 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 vai fazer dança e sobrar vamos lá é estar sorrindo estar dançando estar chorando estar chorando daí tem aquela coisa dançando dançando Tati joga desse daí a mãe dela joga desse daí a menina do nada ela faz a música que ela gosta desse lado tem poder desse lado tem vitória que? na minha o que? na minha mente até irmão sendo batizado dizendo glória aleluia agora a música tá bem bom esse pedido esse aqui já tá de noite mas eu vou passar pra tudo soar hoje que eu tô ouvindo sol ó abre a janela é prazer eu sou sol só que na verdade não tem um sol quem assiste Emily Bick dá o like quem assiste Leozinho dá o like quem assiste Void Kawan dá o like quem assiste Robson Abreu dá o like quem assiste Katyns e um bum que eu amo ela dá o like e aí 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 então e aí e aí e aí é é ar e aí no olho é um sofrimento, vocês vão me pagar, vocês vão se inscrever nesse canal sim, então se inscreve aí embaixo, falando no canal, eu sou espertinha, e se inscreve aqui embaixo, nesse canal, ative o link das notificações, vocês não mandem nenhum vídeo, eu faço vídeo com a sua vida, ou todo dia, né, fazendo tipo um vídeo, quando eu tô enjoada, tô no pé, eu faço um vídeo, Ah, e mais uma coisa, é, marque nos rosas aqui, todos os elementos, que existe nos rosas, marque, que eu quero ver, muito cat, muito white, muito leãozinho, muito rosa, muito cat, que é a minha favorita do mundo, cat, então gente, marque todos eles, que vocês, tipo um blusquete, Ah, então, gente, meu tio, que parou do lugar, ele comprou, ontem, uma TV com o Alex, tá, da LG, ele comprou no outro celular, Alex, você pode estar acesa da outra, que ele tem lá, é no São Paulo, no apartamento, sim, ele tem uma Alex, uma Siri, pra quem não sabe, o que é Siri, pesquisa no Google, pesquisa lá no Google, é, foto de uma Siri, você, se não tem acesso ao Google, não tem conta, Pergunto pra vocês, se eles não souber, daí vocês não tem direito de saber, né, daí vocês não conseguem saber, mas todo mundo, acho que na Siri, quase deve saber, a Siri, e a Alexa, porque não conhece a Alexa, todo mundo, deve conhecer, sei que não conhece, pesquisa no YouTube, o Google, o vídeo, a foto, vocês vão saber o que é Siri, o que é a Alexa, eu já sei o que é as duas, né, duas robôs, não tem robô homens, tem robô menina, por quê? Meu tio, você ficou significado o que? Mulher mais importante, é verdade, a mulher entende disso, e é isso, a bolsa fica abaixando, não cabe no Google, é, não fica muito gostado do YouTube, olha aqui, tem um guarda ali, tem um sujeito, eu não sei, ó, apagassei, dá um sujeito aqui, Então, para vocês querem ver de pé, mas eu vou, com meu pé arrasado, mas eu vou, com meu pé arrasado, mas eu vou passar. Passos, 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 Uhuhuhu, nessa festa do pijama tá, e tá mesmo, e tá aqui tá, gente, Olha, olha uma coisão, ai não, não acredito nisso, tinha muito saber, eu não consegui limpar, nem parar, Caramba, eu fiquei assustada, assustado, do caramba, eu gosto de falar, mas corta isso, tá? Edição, não tenho editor, mas, eu quase ia falando coisas, achando que eu tava somando, que não tava ninguém filmando, na verdade, eu nunca falei pra ela não, quase mesmo, né? É, eu ia falar, caramba, tá gente, corta isso, caramba, coisa, não deu o caramba, viu? Falei caramba. Nossa, gente, a câmera tá morrendo por todo lado, a câmera não para, não para, não para. Uhuhu, eu faço um vídeo sério, vinte e quatro horas, como eu disse, quase vinte e quatro horas, não fica mandando comentários, eu não consigo fazer outro vídeo fez coisa de minha avó faz coisa eu saio na minha férias comenta aqui embaixo também aí já comenta sua cor favorita então aí se não comentar a barata come, tá? a barata come os dentes se não comentar no tempo vou passar isso peguiça vou contar histórias de terror só não vou apagar a luz só que a gente vai tomar a próxima não de todo na cama não, mas vou contar tá, bora lá tá bom não vai ser isso não, história de aventura tá bom nós temos era uma menina que gostava das aventuras ela era tipo adora aventureira ela vivia bem gostava bem e vivia com as aventuras então então certa vez quando ela estava passeando ela viu um dinossauro reto então ela teve que fugir porque o dinossauro ia comer ela e isso não podia porque ela não nunca tinha visto um dinossauro real na vida ela tinha pensado que o dinossauro vivia antigamente só que a mãe dela falou pra ela que não existia mais dinossauro só que a mãe dela estava enganada que veio um tirão de dinossauro que teve um bicho novo que fazia é fazia cocô e o cocô dele era feito de miojo e ele botava esse miojo botava junto com os dinossauros e ia nascer dinossauro ia fabricando miojo com o cocô dele e a menina descobriu isso e voltou pra casa nunca mais queria ver e é essa a história da minha rodinha não existe isso se não me dá uma peça nisso também tô a Maria Chiminha que eu né tô torcendo pra não sonhar com isso eu não vou dormir agora você vai dormir quando minha avó dormiu eu só fiz esse vídeo aproveitando a minha festa do vídeo porque todo mundo faz né a gente fica tem que ouvir um vídeo que ela acabou de fazer e ainda vou ver depois que eu fazer esse vídeo que eu editar ainda vai pro YouTube eu que dito eu que aposto eu que faço tudo no YouTube aqui dos meus vídeos vó